Olá, muito boa tarde, está no ar Bate-Papo com Cristina Pinho. Hoje falando, conhecendo, levando ao conhecimento desse nosso público tão querido, os hits mais pop e atuais do dance music com sucesso em todo o território nacional. É um trio muito bacana, formado por Angel K, uma bailarina e cantora linda, Carlos Dias, também um cantor muito querido, e Franco Júnior, músico, produtor e DJ, que não está presente aqui hoje, mas está em pensamento. Boa tarde, tudo bem, querido? Boa tarde, Cristina, boa tarde. Boa tarde, só falando do Franco, ele não está presente porque teve um acidente familiar, então infelizmente ele não pode estar aqui. Com ele está tudo bem, graças a Deus. Isso acontece, esses imprevistos acontecem, né? Mas assim, contem pra mim, vocês são aí um trio muito charmoso e muito diferente, né? E me conta essa história, como nasceu essa história de vocês? Eu sou a caçula do trio, porque antes do trio, Carlos Dias e Franco Júnior já trabalhavam juntos. É, o tri que surgiu, assim, eu conheço o Franco desde eu fui backing vocal do Edson Cordeiro durante cinco anos, e o Franco é o produtor musical, sempre foi o produtor musical do Edson Cordeiro. E nessa parte da dance music. Então, eu conheço ele desde então. Em 2009, eu comecei a produzir um CD autoral de dance music, a gente foi convidado a fazer uma trilha pra novela do SBT. E eu comecei a trabalhar em cima disso e começou a rolar tão legal que saiu um CD que chama This is the Time. Nessa época, Franco estava produzindo um CD da Angel, né? Isso, um CD autoral meu, eu tinha as minhas músicas e procurei um produtor que mandasse muito bem na música eletrônica. E conheci o Franco nessa época, e a gente se deu muito bem musicalmente. E ele já tinha as ideias de montar um live de música eletrônica, já estava no forno, e ele procurava um vocal feminino. E aí a gente foi se entrosando nesse meio e nasceu o Trix, mais ou menos isso, né? É, surgiu essa história de começar os lives, né? Na verdade, a gente começou meio fazendo esse negócio de levar pra balada, de pensar em levar vozes pra balada, pra agitar a galera. Então, fizemos, tivemos um formato um pouco maior de início, né? Que chamava Electric House Band, foi o primeiro nome. Que tínhamos percussão, violino, sax e trompete, teclado e dois vocais. Então, era uma... Era um grupo maior. Quase uma Big Band. Era Big Band. E isso não cabia nos lugares, né? Era muito inviável. Só cabia no coração da gente, era muito gostoso, mas era inviável. Chegamos até a fazer no Café de la Musique, né? Em loja 70, esse formato. Mas era meio inviável de vender isso pras outras casas e pro Brasil. E como éramos os três a cabeça da história, né? Dependia da gente, aquilo. Reduzimos e fizemos o Trix que acabou ficando um projeto reduzido e que cabe em qualquer lugar. A gente precisa só de uma mesa ou um mixer de DJ pra fazer o nosso som. A ideia é bem assim. Tem um DJ, pode entrar o Trix. Cabine de DJ, é pra entrar na balada e aproveitar. Eles simplificaram, então, o grupo e aumentaram a expectativa de todas as baladas, né? Certamente, Cris. Esse é o segredo? É lógico. E o fato de ter uma mulher no grupo faz toda a diferença porque é um charme total, né? Total, imagina. Dois rapazes, uma moça. E uma cantora ainda, com uma voz maravilhosa. Eu sou muito mimada por eles. Eles são mandões também, né? Dão palpite no meu figurino, dão palpite em tudo, né? Mas é muito gostoso. O relacionamento da gente é uma delícia. E fatalmente teria que ter, né, Carlos? Ou voz masculina e feminina. Sim, sim. Deu muito certo porque a gente combina demais. A gente convive bem, canta bem. E tinha que aproveitar essa ideia. O Carlos ator já dançou. Eu bailarina, cantora. Então, a gente tem a mesma vibe. A gente brinca no palco. A gente até tenta ensaiar alguma coisa. Mas é tudo muito espontâneo. A nossa apresentação é muito energética. O Carlos tem esse temperamento e eu também, né? E esse que é o diferencial do Trix, né? Porque é uma coisa tão espontânea que o público fica... A gente teve experiências de que a gente começava a tocar sem avisar o público, né? O DJ estava tocando e entrava o Trix fazendo o som. E todo mundo não entendia a princípio, né? Então, tá, curtindo, curtindo, curtindo. Daí que viam que éramos nós contando ao vivo. Porque é muito semelhante com a história e isso chama a atenção das pessoas. Daí a gente interage. As pessoas ficam com vontade de soltar mais, de cantar junto. Então, a gente proporciona isso para o público, que é o grande diferencial. E todos vocês são paulistanos? Eu sou paulistana, o Franco não é, né? Não, o Franco não. Faz a diferença o fato, por exemplo, dele ter viajado muito, ser DJ e tudo mais? Acrescenta, assim, de uma forma muito exorbitante o grupo? Sem ele não seria isso? Ah, o Franco... Se não tivesse esse conceito do DJ, não seria... Esse formato, o Trix não teria como formar isso? Não, não seria. Ele, antes de ser um DJ, o Franco, ele é parceiro do Mau Mau, que é o DJ muito conhecido aí, no Brasil. Eles são precursores da música eletrônica no Brasil. Aham. Então, o Franco teve um outro projeto que chamava M4J, que fez muito sucesso também. Que eles mixavam coisas eletrônicas com ritmos brasileiros. Então, ele já tem uma história realmente muito autoral em cima da música eletrônica. E, com certeza, isso dá um peso muito grande para o nosso trabalho. Porque a gente... Nós temos também músicas autorais e, nessa produção, a visão dele de toda essa história e de toda a vivência que ele já teve, com certeza acrescenta demais no trabalho. E, nesse ponto, então, ele acaba mesmo que comandando o grupo ou não. Vocês escolhem, selecionam, conversam, compartilham o que vai ser o grupo, como vai ser as apresentações, enfim. Em grupo, ou existe sempre um que tem uma opinião mais forte ali? Eu até, às vezes, eu fico pensando, assim, o dia que cada um tiver uma ideia, que vai cada uma para um lado, a ideia de quem que vai pesar. Porque, não, nesse sentido, eu não entendo que a gente tenha um líder do grupo. O Franco delega para mim e para o Carlos a busca, a pesquisa do repertório, o que a gente entende que está no momento. Eu escuto a garotada ouvindo o Carlos também. Eu, ah, essa música tem homem e mulher cantando o Carlos. Então, essa parte é muito minha e do Carlos, mas porque nós vamos cantar. Sim. Agora, o Franco tem todo o preparo. O primeiro que ele aceita, né? Se ele falar não, a gente inferniza ele até ele dizer sim, coitado, ele não pode com a gente. Ele não pode com a gente. Não tem muita liderança. Muitos três. Tudo junto, tudo junto. E a gente vai se afinando. Se um fala, o outro escuta e pondera. Mas, realmente, eu não me lembro de uma vez de ter valido a opinião de um e dois ficaram contrariados ou alguma coisa assim. Sempre tem opiniões, se for trocadas, elas são ouvidas e acatadas. Porque é isso que é a harmonia do grupo, é isso. Quando vocês cantam, quando vocês escolhem todo esse repertório, são sempre músicas internacionais? Olha, são. Por quê? Porque os sucessos da dance music é tudo internacional. Temos o Michel Teló agora, que acabou fazendo uma versão que foi para o mundo, mas isso não é uma coisa que... Várias versões, né? É, várias. De passagem, que hoje você vê línguas várias. Pois é, ele pegou uma música que tinha uma versão de forró e transformou no jeito dele. Nessa história de vir o sertanejo indo para o pop e agora para o dance music, ele transformou e fez em inglês a versão. Mas, fora isso, é muito difícil de você ter música nacional na balada. Olha que coisa interessante nisso. Isso é muito a história do Brasil, né? Sim. Porque, recentemente, eu tive um convite, porque lá, lá da United Sounds of Italy, são três garotos também de música eletrônica, DJ, músicos, eles são eruditos. E, pela internet, eles ouviram o nosso trabalho e gostaram, me convidaram, entraram em contato comigo para que eu fizesse uma voz para uma música deles. Mas, o detalhe, eles queriam música cantada em português. Olha só. Eles queriam. E nós fizemos. E lá, está lançando, está tocando, chama samba. Como chama samba? É, fala de samba, se o DJ está tocando, eu vou sambar e vai aí. E eles adoraram. Dá para fazer, mas eu acho que aqui a nossa cultura ainda não aceita muito fácil tudo que vem de fora. E é muito difícil a gente entrar de igual para igual no mercado. Eu sinto essa barreira do brasileiro em achar que a gente está de igual para igual. O brasileiro acata muito do que acontece lá fora. O sucesso acontece lá e acaba vindo para aqui. Tem tantos brasileiros que saem daqui e vão lá estourar fora para ser reconhecido no Brasil. Quanta coisa acontece. Sem dúvida. Então, infelizmente, culturalmente, e acho que até pelo estilo mesmo. Eu fiz um CD todo autoral de dance music. É uma coisa... Foi um super... Muito trabalhoso. Porque era muito novo para mim. Até colocar a música... A língua portuguesa... A língua inglesa é muito mais fácil de ser encaixado nisso. É muito mais fácil. E colocar a nossa língua nisso foi bem trabalhoso. Mas é muito bacana. A Angel tem também. Então, a gente tenta. Mas, normalmente, estoura lá fora. E a gente acaba pegando para o Brasil. Eu vou colocar vocês numa sinuca de bico. Pode ser? Eu não costumo fazer isso, mas vou fazer isso. Você não tem cara de quem não costuma fazer isso, não. Eu sou malvada. Olha só. Enquanto a gente espera ali organizar algumas coisas, eu queria que vocês dessem uma palhinha só na voz. Qual você manda aí, chefe? Faça um, eu não sei, faça... Eu posso ter uma música muito difícil. É que é difícil fazer o francês. Porque a gente conhece cantores, né? Bons cantores, quando não tem nenhum som por trás, né? É verdade. É verdade. Sem dúvida. Pode fazer músicas melódicas ou músicas difíceis, que foi para mim uma... Uma música desafiadora, que é a língua, não domina o que é o francês, que é aquela... Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu só estou colocando vocês nessa sinuca de bico, porque eu sei que vocês dão show, tá? Ah, tá certo, tá certo. Então vamos lá. Não, a gente segura. Para tentar mais, o Rondance é um rap, né? Ele fala... Que dieta de trabalho, que de tafe de letum, que de argent, de prens, que de crédito, de criança, que de dente de Rússia, que de aça de la mer, que de amor, de legoz, de tujua, de divórcio. Daí ele vai falando, é um rap, né? Então tem muita coisa nisso na Dance Music, que agora eles estão introduzindo muito rap. Aí tem Use Somebody, né? Adoro. I know that I could use somebody, I've been running around, I was looking down, and all I see, painted faces, look in place, they're all I can see, you know that I could use somebody, I... Ele tem, enfim, o que você tem? Não sei. Aí eu vou fazer uma que é muito bem, linda. Eu vou fazer uma para o Franco, então. Ele deve, tomara que ele esteja vendo a gente. Heartbreaks and promises, I had more than my share. I'm trying to give it my love, and getting nowhere, nowhere. What I need is somebody who really cares. Vai por aí. Nossa, olha, fantástico, hein? Isso porque você não viu ele dançando, que é um problema. Ah, meu Deus, olha, não me peça para mostrar. A mulherada entra em desespero. Porque aí eu vou fazer com que o rapaz dance aqui, vou revolucionar o estúdio. Eu dei a dica, você não aproveitou. Eles já não estão deixando, você viu? Eu dei a dica, eu vou jogar ainda, mas eu não me pego. Olha só, a gente vai conhecer um pouquinho mais de vocês a partir de um vídeo muito bacana. Vamos lá? A partir do tempo. Explosions 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 Ai, canapê! Se inscreva no canal e ative o sininho! O que é isso? 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 O que é isso?